Amores, mano, vim dar uma voltinha, porque só ficar dentro de casa socada não dá, viu? A semana toda só chovendo, né, meu amor? Mãinha ficou lá em cima na escada, que não aguenta mais andar, não tá mais com aquela idade. Quando chega já beirando os noventa, sabe como fica idoso, né, mano? E ela tava ali reclamando, né, hein? Olha, gente, tem que ter paciência com idoso. Você que tem vó, que tem mãe, que tem pai, tudo idoso, tem que ter paciência. Resmunga de tudo. Mano, o rio tá muito cheio, minhas raparigas, meus boyzinhos roubados. Tão tudo aí socado em casa, né? Uns tá bebendo, né, que não pode sair pro rolê, né? Muitas estão estressadas, que não pode pegar os homens casados, nem as amantes. Ai, de aço. Tão tudo estressado, mano. Estressado que tá caindo de louvo, chique, chique. Muita chuva, graças a Deus. É bom pras roças, é bom pro plantio, é bom pra pesca. Isso daqui tava tudo seco, gente. Olha como já tá, ó. Tá ruim a imagem por causa que tá tudo nublado, tá bom? E ainda vai chover, meu amor. Um beijo pra todo mundo aí, viu, gente? Dos povoados, que curta o xandinho aí. Né, mano? Ela tá tentando descer ali as escadas. Eita de aço, adoro. Olha lá ele. O bezerro. Ai. Olha, mano, é pra isso. A segunda hora, ela tá ficando boa, já bonitinha, ó. Olha lá. Ai, menina, quando eu ficar famosa. Famosa a bicha já tá, né, raparinha? Quero agradecer, gente. O carinho de todos vocês. Seis mil, seis cento, seis mil e pouco. Ai, tô ficando sete mil já. Acho que é sete mil. A bicha nem sabe. Vem, maninha. Aí ela tem que andar muito devagar, gente. Gente, mas tá escuro. Olha lá ela lá, ó. Olha lá ela lá, vinha. Tá emburrada. Vai cair na lama. Espera aí. Vai cair na lama, eu tô falando. Hã? Ó a pedra aí, desce pela pedra. Hã? Vem, vem ver o caçamento. Eu tô vendo. Ou aquela frutinha, lembra que nós comemos? Como chama essa frutinha aqui? Que parece um saco de um bode. Hein, mãe? Paco-paco. Paco-paco, gente. Uu, é o paco-paco. Ai, fecharam aí. Fecharam que tá arrumando tudo aí, ó. O local soltudo, ó. A senhora veio de São Paulo, nem viu ainda. Ô, Paco-paco, gente. Ele tem... Ui, ele tem que tá maduro. Deixa eu pegar outra aqui. Aí dentro dele tem uma frutinha, né, maninha? Hã? Deixa eu ver. Deixa eu pegar outra aqui. Menina, quando eu era criança, eu comia isso daqui na roça. Aí tem essa bolinha, ó. Tá vendo? Tem que tá bem madura. Mas essa tá verde. Paco-paco. Vamos lá, copei a maninha, tá? Chegou de São Paulo, tá com saudade. Vamos ver o que ela fala, assim. Que ela tá nervosa. Vem. Cuidado pra... Não vai descer, não. Vamos lá perto do rio. Bora. A senhora tá com saudade? Logo, logo na hora, esse aqui é de helicóptero. A senhora tem medo de andar de helicóptero? É, mano. Não. Tem medo de andar de avião? Hã? Vem, mãe. Vixe, aqueles ali tá tudo bebendo, né? Nossa, é, Mari. Só tá na chela. Ai, ai. Tem muitos que tá tomando muitas chelas aí. Muitas cachaças. Parece que tá o friozinho tão gostoso, gente. Que chique. Ai, vem a fama, né? As famas não podem ver, ó. Tá vendo como eu tô famosa? Oi, gata. E aí? Você me assiste? Assisto. Oi. Você mora onde? Eu moro na ponta da ilha. Ah, ponta da ilha. Arrasou. Vai ficar famosa. Tchau. A pequenininha também. A pequenininha, gente. Ó, vem deixando. Dá um abraço. Ai, que gostoso. Obrigada, amor. Beijo. Tchau. É assim. Tem que dar pensão, mano. Gostou da orla, manhinha? É, hein? Tá bom demais. Juntar melhor o fedor. Que fedor? Ali da vaca. Tá. Se ali tem um curral, amanhã só tem bosta. Fede mesmo. Ainda mais nessa chuva que sobe o... O cheiro por causa da água. Não é, não? Não. Eu queria um bezerrinho daquele pra mim. Olha que bonitinho. Ele me olhando. Olha lá. Oi, amigo. E aí? Pegou muita chuva? Cuidado, mulher. Pra não dar choque. Não pode pegar nos postos assim, não. Ainda tá instalando aqui os treinos todos. E é isso, mano. Vamos passear com a mãe. Olha essa canoa que linda. Subindo lá. Amanhã é a... É subindo pra lá que... Que o menino mora lá. Olha lá. Tá querendo pingar já, ó. Olha aí, ó. Aquela chuva que vem aí. Ali não é chuva não, lá, ó. Ali é, sim. Arrasou. Tá vendo como reencheu, manhinha? Aquela vez... A chuva é quando ele tá ali no posto. Aquela... É, quando tá no posto. Aquela vez que a senhora foi pra São Paulo... Tava seco, não tava? Já tá entrando água dentro do... Dentro, assim, das... Das roças, mano. Viu, gente? Gostou? Pronto. Gostou? Bonito, né? A natureza... Na fazenda, a água tá na beira daquele muro lá. Eu desci, foi na calçada... Na calçada, bem d'água. Foi? O seco. Lá na fazenda? Aí, nessa aí. Ah, foi mesmo. Bem ali na... Na escadinha. Daqui. Escadinha. Mas ali já tem água na escada, já, mano. E é isso, mano. Tá bom? Passei com a manhã no domingo mostrando o Rio São Francisco, a orla. Já tá pingando já de novo. É bom que chove também, que o povo fica tudo socado em casa. Não vai gastar dinheiro com cachaça. Não vai gastar dinheiro com os amantes, com os esqueminha. Né, mano? O povo deve estar estressado. Eu, pelo menos, dei uma escapadinha aqui com manhã. Porque a chuva passou e falei, vamos logo lá ver o Rio. Olha lá, gente. Gostou? Compartilha, meu amor. Até o próximo vídeo com o Sandinho Lacração. Adoro. Ai! Ai, eu tô tão leve, querida, hoje. Ai, tô calma, lavanda. Que é babado, né? Ai, mano. Enquanto faz as coisas, você fica tão feliz, né? Tão leve, igual a pena. E eu tô assim, belíssima. Beijo gostoso do Sandinho. Ai! Tchau.